Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou hoje à tarde em Onda Verde o transporte irregular de quatro adolescentes que viajavam em um ônibus fretado sem autorização dos pais. Vamos falar sobre isso ao vivo aqui com o Yuri Macri, que está acompanhando esse caso. Inclusive, você está aí por perto, né Yuri? Explica melhor, como é que foi essa ação e para as pessoas que estão em casa, por que que essa autorização é importante e necessária? Boa noite. Oi Nelson, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o SP Record. Nós falamos ao vivo aqui de Onda Verde, em frente do Conselho Tutelar, que nesse momento está fechado, mas eles tiveram todo esse trabalho com a chegada desses quatro adolescentes nesta tarde, após a Polícia Rodoviária Federal interceptar esse ônibus fretado, que saiu de Joinville e o destino final seria Belém do Pará. Nesta interceptação, nessa vistoria de rotina, porque estamos chegando nesse período de feriado, eles acabam ativando essas frentes aqui nesse nosso perímetro, todo esse trabalho que é feito da Polícia Rodoviária Federal, nesse trecho aqui, que corta essa nossa região, eles flagraram então esses quatro adolescentes menores de 16 anos que estavam sem a documentação, ou seja, a autorização dos responsáveis para fazer esse trajeto, para viajar entre estados. Diante disso, eles foram trazidos até o Conselho Tutelar, juntamente com os mais de 50 passageiros desse ônibus fretado. Nós conversamos, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco vamos exibir a fala do Flávio Cataruzzi, e ele nos trouxe um esclarecimento que este ônibus não saiu de uma rodoviária convencional. São aquelas passagens que a gente acaba comprando pela internet e, com isso, acaba facilitando, em muitos casos, essa documentação, porque em rodoviárias a pessoa não consegue nem mesmo entrar no ônibus se não tiver esta autorização. Como eu disse, logo que ficamos sabendo dessa história toda, passamos na base da Polícia Rodoviária Federal, essa apreensão desses quatro adolescentes que estavam sem essa documentação e viajavam de Joinville até Belém do Pará, foi feita por volta das 13h30 da tarde, mas há pouco nós conversamos com o Flávio Cataruzzi, que trouxe esclarecimentos de como fazer essa documentação toda para que nada ocorra nesse período de festa. A gente sabe, às vezes, tem pessoas que têm familiares em outros estados para entender quando que essa documentação é necessária e quais são os quesitos administrativos e judiciais que agora esta empresa pode ser penalizada. Vamos ouvir. Os adolescentes deveriam estar portando uma autorização dos pais devidamente reconhecida, confirma reconhecida em cartório, para que pudessem viajar. Adolescentes de 12 a 16 anos em viagens esterias estaduais devem portar essa autorização expressa dos pais. Essa autorização só não é obrigatória no caso de viagens em regiões metropolitanas. A empresa fica suscetível a multas, quesitos administrativos, judiciais agora? O guia do ônibus, o responsável pela viagem, ele está sujeito à responsabilização criminal. Bom, tem a fala do Flávio Cataruzzi. Outro ponto que nós conversamos com ele é porque ele fez contato com a família desses adolescentes e o resumo de toda essa história é ou eles providenciam essa documentação e conseguem liberar esses adolescentes ou a família de Joinville tem que vir até Onda Verde aqui para fazer essa liberação desses adolescentes. Agora a gente segue acompanhando toda essa história e amanhã a gente traz os desdobramentos de tudo isso. Um ônibus fretado, então, que saiu de Joinville, seguia para Belém do Pará com aproximadamente 50 passageiros além desses quatro adolescentes que estavam sem essa documentação, Nelson. Yuri, é algo assim, né? É simples de fazer essa documentação. Eu já fiz no passado, quando meu filho ainda era adolescente. E é bastante simples, é com facilidade. No mesmo dia você consegue fazer, mas talvez por falta desse acesso à informação, é isso que a gente imagina nesse momento, essa enorme dor de cabeça. Primeiro para os adolescentes, eu imagino que o condutor sabe das regras, mas tentou ali na sorte, vamos ver no que dá, a gente chega, né? Porque quase sempre a gente tem uma viagem corrida na ilha e na volta, mas a família agora vai ter que correr atrás disso. Você sabe que o Cataruzzi falou aí sobre a questão das rodoviárias, e você comentou também, e eles... é muito séria essa triagem que eles fazem. Ainda falando do meu filho, no fim de semana passada ele foi para Arassatuba passear com a avó e tal, ele já é maior, tem 18 anos e voltou de ônibus. E ele esqueceu o RG, não pôde embarcar, teve que remarcar para outro dia, teve que ir na delegacia, registrar o esquecimento da documentação e tal, para depois conseguir embarcar. Então, assim, algo muito sério, então, essa fiscalização é criteriosa. Fica a dica para você que vai viajar, vai mandar filho, sobrinho, né? Ou vai receber para não ter essa dor de cabeça no meio do caminho, né, Yuri? Com certeza, e como eu disse, nesse caso específico, era um ônibus fretado, um ônibus de guia, né? Ou seja, uma viagem bem complexa, saindo do sul do Brasil, indo até o norte, porque o destino final seria Belém do Pará, Catarussa, inclusive, nos trouxe os esclarecimentos que esses quatro adolescentes são de trabalhadores que saíram do norte e hoje ganham a vida no sul do país. Ou seja, estavam indo passar esse período de festividades ali na região do norte do país, até questionamos, né, conversamos se essas famílias sabiam dessa necessidade, de toda essa documentação, mas, como você disse, né, é algo muito criterioso e serve de alerta para todos os pais, todos os responsáveis, todas as pessoas que talvez vão colocar o filho em um ônibus, se tem abaixo aí de 16 anos, precisa ficar atento a essa documentação, porque senão a dor de cabeça é grande, né, Nelson? Exatamente, Yuri, obrigado pela sua participação aqui no SP, tá bom?